Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula, continuando com questões de raciocínio lógico para o concurso que será realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, informando a todos que a banca já está definida, será a Fundação Getúlio Vargas. Vocês devem assistir as videoaulas do meu canal para que vocês tenham uma ideia do perfil das questões da Fundação Getúlio Vargas, esclarecendo a todos que a definição da banca foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2 de junho de 2022, conforme publicação estampada aqui ao lado. Então, nós vamos resolver questões de raciocínio lógico de concursos da Polícia Militar do Estado do Ceará, que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2021. Antes, alguns esclarecimentos sobre a Banca Fundação Getúlio Vargas. É uma das principais examinadoras brasileiras, sendo reconhecida especialmente pela elaboração de provas do Exame de Ordem dos Advogados, OAB. Além disso, ela também atua nas áreas administrativas, tributária, jurídica, fiscal e também na área policial, muito embora na área policial nós tenhamos poucas provas para visualizações. Então, nós vamos resolver aqui a questão número 13 do concurso realizado pela Polícia Militar do Estado do Ceará. Continuando, embora seja uma banca bem temida pelos concurseiros, a Getúlio Vargas tem uma característica de se adaptar de acordo com as exigências de cada órgão realizador do concurso. É uma banca que, normalmente, as questões tipo testes são compostas de cinco alternativas. como ela se adapta às exigências de cada edital, é difícil prever as questões que elas cobram nas provas, uma vez que, normalmente, verificando pelas provas aplicadas, a Fundação Getúlio Vargas cobra questões de todos os itens, praticamente, que constam do edital de inscrições, não repetindo questões. No entanto, nós podemos conhecer o perfil da banca assistindo às videoaulas de raciocínio lógico-matemático e matemática das questões já propostas em concursos anteriores. Nas provas de matemática e raciocínio lógico, notamos que a Fundação Getúlio Vargas cobra questões de aplicação direta de conceitos e de fórmulas. Elas não costumam fazer questões com contextualizações, são questões, aplicações direta de fórmula. Como vocês vão verificar, na resolução das questões da Polícia Militar do Estado do Ceará, que foi realizado em 2021. Então, nós vamos resolver a questão número 13. Em uma tabela 4 por 3, com 4 linhas e 3 colunas, a soma dos elementos de cada uma das linhas é sempre a mesma. A soma dos elementos de cada uma das três colunas também é sempre a mesma, mas não necessariamente igual à soma dos elementos de cada linha. Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna com os elementos da primeira linha é igual a 35, e que a diferença entre a soma dos elementos da terceira coluna e a soma dos elementos da segunda linha é igual a 5. A pergunta é, qual o valor da soma de todos os elementos dessa tabela? Então, observe, nós temos aqui uma tabela que tem 4 linhas e 3 colunas. Então, nós vamos enumerar essas colunas de coluna 1, 2 e 3. E linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Portanto, nós podemos considerar que esta tabela é composta de 12 elementos. E o problema é determinar a soma desses 12 elementos. A informação mais importante é que a soma dos elementos das linhas, elas são todas iguais. Então, esta soma aqui da linha 1 é igual à linha 2, linha 3 e linha 4. Então, vamos designar a soma de x. Logo, todas as linhas têm soma de x. Os elementos da coluna y, somando, também são iguais. Então, essa soma da coluna 1, da coluna 2 e da coluna 3, eu posso chamar de y. Então, nós temos aqui duas informações importantes. A primeira diz que a soma dos elementos da primeira coluna com os elementos da primeira linha é igual a 35. Ou seja, somando esses elementos, cuja soma é y, com essa que é x, eu tenho igual a 35. Então, eu tenho uma equaçãozinha com duas variáveis. Coluna y mais linha x é igual a 35. Nós temos uma segunda informação, que a diferença entre a soma dos elementos da terceira coluna, que é y, e a soma dos elementos da segunda linha, que é x, é igual a 5. Como as colunas têm a mesma soma y e as linhas têm a mesma soma x, nós temos duas equações em yx, que diz que y menos x é igual a 5. Então, nós temos aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, resolvendo esse sistema aqui, somando, como nós temos y menos y, nós podemos utilizar o método da adição de sistemas. Ou seja, eliminar a variável x, fica y mais y. Lembrando que y é a soma dos elementos dessa primeira coluna. 2y é igual a 40. Portanto, y será igual a 40 dividido por 2. Y vale 20. Ou seja, a soma dos elementos dessa coluna é 20. Portanto, não temos nem necessidade de saber a soma dos elementos da linha 1, que é x, a linha 2 é x. Então, como aqui é y, é 20, então nós já temos como saber a soma dos elementos. Ou seja, a soma dos elementos de cada coluna é igual a 20. Logo, nós concluímos que a soma de todos os elementos é a soma y mais y mais y. Então, y vale 20, mais 20, mais 20. Portanto, a soma é igual a 60, que representa a soma de todos os outros elementos. Alternativa, letra D. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as demais notificações das questões de raciocínio lógico do concurso realizado pela Fundação Getúlio Vargas para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Gostou? Dá um like. Isto é muito importante para o meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso do segundo semestre para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e também para outros concursos na esfera estadual, federal ou municipal, acessem a playlist Concurso Polícia Militar de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.